Música Bom galera estamos dentro do jogo, em questão de configuração, não tem muito o que se fazer, só tem algumas configurações de resoluções, e de controles, mas nada para se aprofundar, por isso irei direto para a gameplay. Música 007, se você pode ir para o delivery truck. Música 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.